Oi pessoal, e eu tenho uma coisa muito boa pra falar pra vocês galera Eu comprei Ergato, o que que é Ergato? Um novo negócio pra gravar meus vídeos galera E vem com dois motivos muito bons e dois motivos não tão bons Que são umas coisas um pouco ruins Primeiro galera, eu vou falar uma coisa O meu negócio, eu comprei hoje, depois da manhã, eu ainda não comprei Eu vou comprar via internet, vai chegar quando o dia 20 de dezembro, tá bom galera? Eu vou gravar vídeo, mas galera, eu vou gravar galera Com um negócio muito ruim pra gravar Que não, não, com esse negócio, desculpa Mas com o meu microfone que eu já uso agora pessoal E sabe quando o meu microfone que eu uso agora? Sim pessoal, o microfone que fica aqui dentro Então se já falaram sobre o microfone galera, é muito ruim Mas eu vou comprar no dia 24 galera E vai chegar quando o dia 26 ou 27 de dezembro galera 28 no máximo galera Então eu vou poder Vocês vão ter uns vídeos mais ou menos de som Como já tá agora pessoal E daí vai aumentar o som 5 mil vezes O negócio que eu vou comprar vai ser o Yeti Que é muito bom, você pode pesquisar É muito bom, então vai gastar uns 300 dólares Vai estar muito melhor nos vídeos galera Muito melhor E agora eu vou fazer duas coisas boas galera Duas coisas boas E eu vou poder fazer em todos os meus consoles PES4, Xbox One, Xbox 60, Wii U Tudo galera, vai ser muito melhor Porque agora eu posso fazer um PES4 E outra coisa muito boa galera Vai ser que eu vou poder editar os vídeos pessoal Também galera Olha, vocês vêm o modo goleiro, o modo jogador, o modo manja Vocês vêm esses momentos chás A maioria de vocês não deve nem ver as partidas direito galera Agora galera, vai estar editados as partidas galera Então só vai aparecer os momentos bons galera Quem já viu a 5 Mu Sabem que, como funciona São os momentos importantes galera É muito bom Mas vai ver a notícia má galera Eu vou ter de diminuir muito meus vídeos Como um por dia e não de fim de semana galera Por que isso galera? Por que galera? Eu vou demorar mais ou menos uma hora pra editar os vídeos Isso, se eu for rápido Porque o Mu já disse que ele demora 3 horas pra editar Quem tá vendo o Mu sabe como que os vídeos eles são bem feitos Eu vou me esforçar galera Mas eu acho que eu vou demorar mais ou menos uma ou duas horas Pra editar os vídeos Vou me esforçar no fim de semana também Pra poder fazer E daí vou gravar um por dia galera Mostrar um por dia, um por dia Um por dia de vocês O trabalho de vocês é o seguinte Dá like pessoal A gente precisa que vocês dêem like pessoal A gente precisa muito, tá bom? Eu queria... E também galera Deixa eu ver Ah sim E outro motivo muito ruim galera Vai ser que Eu nem me lembro Só tem esse motivo Que vai ter menos vídeos galera Mas eu tô muito mais e meio Melhor editado galera Muito Melhor editado Ah, então pessoal Acho que é tudo Deem a joinha aí Se vocês dão a joinha Vai tá tudo beleza Tá tudo beleza? Então, então Ok pessoal Então agora digam uma verdade Não, tô brincando Faça essas perguntas aqui pra mim Que eu vou fazer um especial Respondendo suas perguntas Ler no episódio 150 Então já pode começar fazendo As perguntas sobre mim Agora pessoal Tá bom? Tchau